Samsung Galaxy S23 Ultra ou Huawei P60 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Galaxy S23 Ultra, você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Já o Huawei P60 Pro vem com uma bateria de 4815 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy S23 Ultra pesa 233 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Já o Huawei P60 Pro pesa 200 gramas e tem 8,3 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy S23 Ultra vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas, Quad HD+, com 120 Hz, com 500 ppi. Já o Huawei P60 Pro vem com uma tela OLED de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 444 ppi. Referente às câmeras No Galaxy S23 Ultra, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 200 megapixels, e mais duas câmeras de 10 megapixels telephoto, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já o Huawei P60 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 48 megapixels telephoto, e a outra é uma câmera de 13 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy S23 Ultra vem com uma câmera frontal de 12 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S23 Ultra, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 2, com 12 GB de memória RAM, e 512 GB de armazenamento interno. Já no Huawei P60 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 512 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S23 Ultra, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S23 Ultra, ou Huawei P60 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.